Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária do Ateliê Menineteira e na nossa aulinha de hoje eu quero ensinar pra você como eu faço as minhas tiaras turbantes. Olha que graça! Eu quero ensinar pra vocês dicas de economia com tecido. Eu quero ensinar também pra vocês uma dica bem legal pra venda, pra agregar mais valor ao produto de vocês e vocês venderem mais. Fica comigo até o final pra você pegar essa dica. Agora, bora aprender? Bem, meus amores! Então, na nossa aulinha de hoje eu quero ensinar pra vocês como eu faço as minhas tiaras turbantes, que são essas de lacinho de nó, ó. E eu faço elas um pouquinho diferente. Na maioria delas, eu não uso o mesmo tecido dos dois lados, ó. E esse modelo que eu faço não é dupla face, tá bom? É pra você usar numa face só, ok? Só que eu acho esse foi o jeito mais econômico e melhor que eu achei de fazer essa tiara. E é uma das minhas campeãs de venda aqui no Ateliê. Que é das tiaras, são as que eu mais vendo, são essas turbantes, tá? E ó, a primeira dica bem legal que eu vou dar pra vocês é utilizem o tecido externo da preferência de vocês, mas preferencialmente, assim, um tricoline, tricoline estampado, que é o que tá mais na moda agora, é utilizar tecidos como tricoline. Aqui, pra fazer esse modelo, eu vou tá utilizando uma estampa de lenço, que é essa estampa de lenço ou estampa de bandana, que o pessoal chama. Essa daqui é uma estampa que nunca cai de moda, eu aconselho vocês a sempre terem no ateliê de vocês. E pra utilizar menos tecido, eu gosto de cortar a parte de cima no tricoline estampado e a parte de baixo num forro. E a parte interna dele, eu gosto de usar oxford. Muitas meninas reclamam que não dá pra fazer nada com oxford. Eu quero mostrar pra vocês aqui no canal que dá pra fazer muitas coisas com tecido de oxford. O oxford é um tecidinho que o pessoal deixa ele muito de lado, porém ele é muito útil quando você vai fazer forro, sabe? De produtos que não precisam entrar em contato direto ou com frequência, às vezes com a pele ou com calor. Porque o único problema, na verdade, do oxford é contato com calor excessivo, né? E, tipo, é muito difícil você colocar ele em contato com calor muito excessivo. E eles dizem, ah, oxford é um tecido que pode pegar fogo. Gente, qualquer tecido que vocês colocarem no fogo, ele vai pegar fogo. Eu acho esse argumento muito esquisito. Bem, enfim. A gente vai estar utilizando oxford, que é um tecido firme, eu gosto de utilizar ele de forro. E a gente vai cortar pra essa faixa externa dele, essa daqui, tanto pra externa quanto pra interna, uma faixa de 40 cm por 7 cm de largura, tá? Então, eu vou cortar as duas no mesmo tamanho. E pro lacinho, eu gosto de cortar uma faixa com 25 cm por 5 cm de largura, tá? Então, a faixa maior, 40 cm por 7 cm e a menor, 5 cm por 25 cm, ok? Agora, a gente vai pro processo na máquina de costura. Bem, meus amores, então, a gente vai estar utilizando uma costura reta. E aqui, eu vou unir frente com frente do tecido. Se vocês quiserem, vocês podem estar alfinetando. E a gente vai fazer uma margem de costura de mais ou menos meio centímetro nessa peça. A gente vai costurar toda, todo um lado da nossa faixa. Vai costurar todo um lado e depois todo outro. A gente vai fazer uma margem de costura de mais ou menos meio centímetro. A gente vai fazer uma margem de costura de mais ou menos meio centímetro. Eu vou separar essa peça, que eu quero primeiro fazer a parte do laço. Depois, a gente desvira essa peça. E pra fazer esse modelo de laço, que é esse lacinho aqui, eu vou ensinar eles da forma que eu acho mais fácil que aquela aqui, o quê? A hora que você chega aqui do lado, você arredonda a peça encontrando ela aqui embaixo. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um risco aqui, ó. Um risco. Ó, pra arredondar. Assim, vocês já sabem onde é que vocês têm que fazer a costura aqui pra tá arredondando esse biquinho. Então, coloco frente com frente também do tecido. E vou começar pela metade. Vocês notaram que eu comecei aqui pela metade da peça, porque a gente precisa deixar um espaço pra virar essa peça. Então, vamos lá. Deixei um espacinho aqui. Agora eu vou cortar o excesso. Agora eu vou desvirar todas as minhas peças. Agora eu vou desvirar todas as minhas peças e já volto. Depois de desvirar as minhas peças, agora eu vou ir lá pro ferro, tá? Vocês vão passar aqui no ferro de vocês. De preferência, se você passar ao lado do Oxford, vocês passem numa temperatura 2, tá? Não passa na mais quente do algodão, não. Tá, gente? Pra não correr o risco de vocês danificarem a peça de vocês. E na hora que vocês estiverem passando, eu quero que vocês façam um vinco. Depois que já passaram, eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Na peça de vocês. E dá uma passadinha com o ferro, tá? Que eu quero que vocês vinquem aqui no meio. E eu já explico pra vocês, quando eu voltar, o que a gente vai tá fazendo. Bem, meus amores. Eu já passei lá no ferro, as minhas duas peças, e eu vinquei aqui no meio. Depois eu vim aqui, pra aparecer melhor no vídeo, e passei um gizinho aqui, ó, no meio. Agora, vai ser a parte que a gente vai fazer essa costurinha aqui do meio, pra tá colocando a nossa tiara, tá? E eu vou usar de guia, aqui, pra fazer a minha costura, esse vinco que eu fiz aqui no meio. Aqui eu passei um gizinho, depois é só passar um pano úmido que ele sai, tá bom? Então, a gente já vai pra máquina. E eu vou utilizar esse... Essa linha aqui como guia. Aqui, ele tem que ficar aproximadamente em torno de... Um pouco mais de meio centímetro afastado. Então, até vou mudar o ponto aqui da minha máquina, porque eu preciso, ó, que o ponto fique aqui, e o pezinho fique aqui, tá? Eu preciso que ele fique, pelo menos, com oito milímetros, pode até ser um centímetro, tá? Mas aí, que ele fique um espaço bom, que caiba a tiara, porque eu vou fazer essa costura guia dos dois lados. Ó, a costura tá aqui, e a linha que fiz tá aqui. Agora, a gente vai do outro lado, aqui, ó, vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui ficou o espaço certinho, ó. Até um pouquinho mais largo pra gente colocar a tiara, que eu tô utilizando aqui uma tiara de plástico mesmo, tá? Com um centímetro aqui de largura. E aqui, ela tem em torno de 38, 39 centímetros, tá? Agora, se vocês quiserem fechar aqui numa costurinha, vocês que sabem, mas como eu vou fechar lá embaixo com cola quente agora, vocês podem tá até fazendo com cola quente agora, depois que vocês já passaram o ferro, pode até tá fechando também. Lembrando que eu sempre falo pra vocês que testem a cola quente de vocês pra ver se ela é resistente à água como a minha é, tá bom? Agora, a gente vai pra parte da montagem da nossa tiara. Bem, meus amores, já tirei a máquina aqui pra gente fazer o nosso processo de montagem. E eu quero fazer igual eu fiz aqui. Fica aí comigo até o final, porque eu quero dar aquela dica bem legalzinha pra vocês aumentarem a venda de vocês, tá? Agora, eu vou pegar aqui aonde eu deixei uma abertura pra pôr a tiara e só vou encaixando aqui, ó. Encaixei aqui. Agora, eu vou pegar minha cola quente. Vou dar um pinguinho aqui nesses buraquinhos que ficaram. Ó, vou juntar. Vou cortar esse excesso que ficou aqui. Se fica alguma linha, ou com o Oxford ele desfia um pouco, então... É bom deixar aqui pra cortar. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai virar essas pontinhas que sobraram aqui pra dentro, ó. Por isso que é bom cortar sempre sobrando um pouco daquela faixa. Ó, faço a colinha aqui, jogo pra dentro. Agora, eu vou passar cola aqui de novo, ó. Vou ultrapassar até aqui um pouquinho. Porque eu vou jogar ele aqui, ó. Vou encontrar o meio da minha tiara. Aperto aqui bem. Faço o mesmo processo do outro lado aqui. Colinha aqui. E... E aperto bem aqui no meio. Vou virar aqui. Ó, fazer o mesmo processo que fiz do outro lado. Vou virar aqui no meio. Tá bom. Ó, agora aqui, ó, no nosso lacinho, onde tava essa aberturinha, vocês podem tá passando a cola aqui, ó. Ó, fechar, ó, agora é só vir aqui, escolher um dos lados que você quer colocar, e ajeitar o nosso nozinho aqui na nossa tiara turbante. Olha que linda que ela fica. Agora, vamos pra nossa dica final. E a dica final que eu quero dar pra vocês, pra ajudar na sua venda, é fazer essas tiaras turbantes mãe e filha. Olha que gracinha. As mães adoram acessórios pra usar de parzinho com as suas filhas. Olha que gracinha que fica. Eu fiz o mesmo lacinho da tiara, só que, olha, eu amarrei ele numa meinha de seda, ó. Aí ficou mãe e filha. Olha que gracinha. Eu vendi muito dessas tiaras, tanto que eu acho que agora eu só estou com duas. Esse e o kit desse daqui. E é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula.